oi gente hoje a gente vir aqui fazer um vídeo do irmão eu sou eu sou a mais velha né daqui eu cuido do meu irmão mas tem vezes que ele não dá jeito de cuidar dele você chama ela de Ashley? qual é o apelido dela que você chama? é para o Brian é sapeca chamo ele de coração você chama de Ashley? e lá de cima quando o Jay dorme nossa brincadeira favorita é da patrulha canina na Brian não a gente brinca muito disso é a nossa brincadeira favorita né? é eu gosto muito de aqui essas duas coisas que é a nossa brincadeira a gente gosta quando a gente fica unido quando a gente vê um sorrindo um para o outro essas coisas quando a gente briga, briga mas a gente faz as paradas né? o que eu faço com a Guta? me deixa nervoso e eu irrito com ele quando tipo assim o Brian vai lá fazer xixi aí ele fala vamos mexer comigo? aí ele fala espera espera vamos nega e começa a chorar e depois quando vamos mexer é isso que me irrita mais arroz de carninha é? é sorte de carninha é sorte de carninha eu ia que tinha que falar não, entendi o que ele mais gosta? porque ele é um anzinho eu gosto de polícia já é difícil né? ah, já sei é comida é comida? é comida, Bruno? pimenta ai Ashley, o que a Ashley não gosta de comer? ah, de pimenta errou, é manteiga eu e o Brian preferiria ir pro parque parque? é isso não, pro carro de polícia eu tenho um negócio disso mais ou menos que eu gosto disso polícia ele quer ser polícia? quer ser polícia? claro e o que a Ashley quer ser quando ela crescer? ambulância quer ser ambulância? quero médica, médica é que é porque está na ambulância especial e a Ashley? o que ela é pra você, Brian? eu me abriu de brincar oh, meu Deus ah, eu queria ter a sobrancelha muito grande e bonita e você, Brian? o que você acha bonito na Ashley? assim assim o que? o olho ele fez isso o olho? não, é assim o cabelo azul blanco ele corte blanco o que a preferida é da Ashley? bliza azul bliza é azul eu gosto de estudar de coragem rodar de polícia sim, a gente brinca muito celular brinca muito juntos com o celular tipo assim, gente joga o jogo do Gama Bono aí quem perder, passa o que a gente entende é... é poliscor é polisco a palavra que a gente mais entende poliscor você quer o mais pequenininho? ah, eu gosto quando ele me ajuda a arrumar as coisas sim você vê, o que a Ashley faz com o que você gosta? o que ela faz? pega, pega ah, quando você explica de pega, pega é aquela que fala é... como que fala? aquela que ela que fala que é o Duan que usa chapéu, boné aleluia ah, essa daí aleluia 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 e qual é a música que a Ashley gosta? não sei o que ele mais gosta de brincar é do workbench do... no cantador do papai qual é o filme preferido do seu irmão? é o Xbox eu gosto quando ele me obedece o que você mais gosta da Ashley? gosta de brincar de piqueado ai, o que eu sinto por você é meu amor, coração eu te amo muito, eu gosto de você ainda bem que você xixi porque senão eu não teria ninguém pra brincar coitadinha de mim essa declaração de amor pra ela, falaram? eu falei de amãzinha dá um beijinho nela de batalhão dá um beijinho nela no rosto no rosto vocês tenham gostado se inscrevam no canal da mamãe e dão muitos likes like, 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 like beijos tchau tchau